Há um ano, há dois, com o Ramac Anos e com o Balé do Mpratará, que eu trabalhei com meios mais jovens, queria-te perguntar, também que me estiveste aqui em residência no Porto, como é que é voltar ao Porto, voltar ao festival, qual é a tua experiência e também, se calhar, o que é que queres mais ver aqui da programação? É sempre bom voltar ao Porto Pós-Doc, adorei estar cá há dois anos, quando fui júri, foi ser uma experiência incrível, acho que é ainda mais difícil voltar agora com o Terra Franca, adoro o Porto, estive cá este ano praticamente todos os meses, estive cá a viver dois meses até, e é uma cidade incrível e é ótimo ter a ver estas oportunidades de mostrar cinema fora de Lisboa e trazer cá os realizadores e as pessoas e pronto, é isso. Programação, quero ver o filme do Prince amanhã, foi só por causa disso que eu vim, não foi por mais nada. No Terra Franca, voltas a filmar Vila Franca de Xira, creio que será a tua terra natal, também já no Ramacans havia essa ligação com as origens, porquê esta necessidade, ou desejo se quiseres, de voltar sempre a lugares conhecidos, a filmar lugares conhecidos? Acho que tem a ver com o facto de ser aquilo que eu conheço, porque é aquilo que está perto de mim, e eu ainda não ter coragem suficiente para me afastar e falar de coisas que estão longe de mim, e acho que para mim o cinema tem que ser sempre pessoal, e eu tenho que me sentir sempre implicada, e isso é mais fácil quando é algo que está aqui, perto, e não quando é algo que está longe. Mas acho que mais do que as origens, tem a ver com as relações humanas e com as relações entre mim, e as pessoas que filmo, e vice-versa. Queres falar um bocadinho dessa relação que tens, por exemplo, com as personagens, com esta família que vemos em Terra Franca, o pescador, a mulher, os filhos, as filhas, e como é que surgiu esta ideia de os filmar, e porquê? Porque é eles, já que, imagino que todos nós temos uma teia de relações mais ou menos aberta, porque estas pessoas em particular, o que é que te atreiam nelas que achaste que poderia vir a dar um filme? Eu acho que tem sobretudo a ver com o Albertino e com o fascínio que eu sinto em relação a ele, eu acho, e depois quando conheci melhor a família dele, comecei a perceber que eram as pessoas certas para o filme, mas sobretudo tem a ver com esta coisa que eu sinto com o Albertino não é um homem deste tempo, acho que é um, sinto mesmo que é uma pessoa que está na época errada, e é um tipo super, para mim é super misterioso, tem a este lado de, ao mesmo tempo, um homem muito simples, mas também está ali qualquer coisa, que nós não sabemos o que é que é, mas o olhar diz, mas não temos necessariamente acesso, e depois acho super bonita a relação que ele tem com a família, e eu acho mesmo que eles têm uma relação entre eles todos que é incrível, e tem uma ligação e uma união que eu achei que era super fixe de passar e de contar a história deles. E de que tempo disseste que o Albertino te parecia um homem de outro tempo, em certa medida? Que tempo é que seria esse? Não sei. Mas certamente um homem que não é de agora, que não é da geração dos telemóveis e das internets, e ele nem sequer tem telemóvel, nem quer ter, e não precisa. Crees que isso se deve ao facto de haver uma relação muito forte, por exemplo, com o mar, e com a experiência da natureza enquanto pescador? Sim, acho que tem absolutamente a ver com isso, porque a verdade é que também o Albertino nasceu num barco, e durante uma parte da infância viveu no barco, não é? Portanto, acho que ele tem mesmo uma ligação especial e muito rara com a natureza, que também faz com que ele esteja meio aliado das novas tecnologias. O máximo para ele que existe é a televisão e o Benfica. Queria perguntar-te também ainda sobre o Albertino. Como é que foi rodar principalmente aquelas cenas de barco, não é? Nas suas longas viagens com ele pelo Rita, como é que o fizeste? Como é que o fizeste se foste sozinha? Isso foi a melhor parte do filme, as cenas de pesca para mim foram as que eu mais gostei de filmar, sobretudo porque íamos sempre às 5, 6 da manhã, e a luz era sempre espetacular, e eu tive para aí um mês a ir todos os dias à pesca com ele, e só eu sozinha, mais o Albertino, claro, e era assim, não sei, aquilo para mim era mesmo incrível, porque havia lá momentos em que estávamos só os dois, no meio do rio, mesmo no meio da natureza, e é assim uma experiência fascinante mesmo. Tanto que eu filmei imensa pesca e foi depois uma dificuldade escolher quais as cenas de pesca que eu iria de facto utilizar no filme. Neste filme que tiveste agora uma residência no Cultura em Expansão, filmaste-se no Porto, queria perguntar-te primeiro como é que é voltar, não sei se é uma curta, eu acho que sim, não sei, mas se for, como é que é voltar a esse registro, e depois como é que é filmar, como disse no início, filmaste sempre pessoas muito próximas, em lugares mais ou menos próximos, como é que é filmar num sítio diferente com pessoas que tu não tinhas a relação, como é que foi esse desafio? Foi difícil, foi muito difícil, e há uma coisa que ainda não está finalizada, ainda é um processo a decorrer. Mas descobriste pessoas, criaste relações, ou seja, todo o processo de trabalho que está implícito nos outros filmes que foste criando ao longo deste tempo de residência. Obrigada a todos, obrigada a todos, obrigada a todos, obrigada pela disponibilidade.